Oi gente, então hoje eu venho passando com a receita do sabonete líquido feito a partir da base líquida de coco, tá? Se vocês quiserem utilizar aquela base de coco ou sabonete da forma que tá, pode utilizar também, não tem problema, só que vai ficar como se fosse um sabonete neutro, tá bom? A gente não colocou perfume nem potencializou. Então agora eu vou perfumar a minha base e vou transformá-la num sabonete bem espumante e bem perfumado, tá bom? Então aqui na minha bacia eu tô acrescentando 1 litro da base líquida de coco, tá? Como eu falei, se vocês quiserem utilizar ela dessa forma, só que eu vou potencializar ela aqui, vou deixar ela mais espumante e bem perfumada, tá? Então pra potencializar eu vou acrescentar 100ml de sabonete líquido industrial. O sabonete vai ajudar a perfumar a nossa base e também vai fazer com que contenha mais espuma. Se você tiver o Lauril e quiser colocar, pode colocar 50ml de Lauril, tá bom? Pra quem não tem o Lauril, usa 100ml de sabonete líquido, é suficiente, tá? Mistura bem pra ficar bem incorporado. Como o meu sabonete é azul, a minha base já ficou meio azulzinha. Tô acrescentando agora 20ml de essência, tá? A essência, gente, é opcional. Se você tiver em casa, pode utilizar, só vai deixar seu sabonete mais perfumado. Mas caso você não tenha, compra um sabonete líquido bem cheiroso, que ele já vai deixar sua base bem perfumada, tá bom? Então a essência é opcional, coloca só se você tiver mesmo. Tô acrescentando um pouquinho de corante. O corante é opcional. Eu gosto de colocar porque no vídeo fica melhor pra vocês visualizarem a consistência, tá? Mas é opcional. Esse que eu tô usando é próprio para sabonete, tá bom? Mas pode usar o comestível também. Pra finalizar, eu acrescento 30ml de álcool pra essa quantidade, é suficiente, porque na minha base líquida de coco eu já havia colocado o álcool. Então aqui eu só tô colocando pra potencializar a ação bactericida e pra conservar o meu sabonete, tá bom? Então ele ficou com essa consistência. Não vai alterar depois, porque nós fizemos esse sabonete a partir da base. Então não tem perigo de ficar mais grosso depois, tá bom? Então essa é a consistência final. Ficou super bonito. Se você quiser colocar o corante ou não, é opcional. Pra quem não tem a essência, não é obrigatório, porque o sabonete líquido que a gente utiliza, industrial, já vai perfumar também a sua base, tá bom? Então dá pra ver que faz espuma sim, tá limpando bem e ficou bem perfumado. Espero que vocês façam e que tenham gostado. Beijos, até o próximo vídeo! Tchau, tchau!